Um dos símbolos do tempo do advento que enchem os nossos olhos e o nosso coração com a paz e a presença de Deus é o santo presépio, é uma representação do nascimento de Jesus e é como um evangelho vivo. Ele foi pensado, ele foi realizado pela primeira vez por São Francisco que queria que as pessoas olhando para o presépio sentissem a presença de Jesus como aconteceu com Maria, com José, com os reis magos, com os humildes pastores. O presépio traz o evangelho para os lugares onde as pessoas vivem, casas, escolas, locais de trabalho, hospitais, asilos, prisões e praças. O presépio nos recorda que Deus se tornou homem e veio ao mundo para estar próximo de nós. Ao montar um presépio celebramos a proximidade de Deus e podemos confiar as nossas vidas ao Senhor compartilhando os nossos sonhos e preocupações com Ele.